E aí gente, eu sou a Maki, em outubro, eu tô desenvolvendo um projeto que tava parado desde que o canal fez 50 mil inscritos. Então, aproveitei a vibe do mês pra colocar isso pra frente. Pra quem não conhece, em outubro rola umas movimentações de artistas do mundo todo pra fazer um desenho por dia durante o mês todo de outubro. E isso geralmente vem acompanhado de uma prompt list com um tema pra cada dia do mês, tipo essa daqui. Ou seja, a cada dia fazemos um desenho novo seguindo o tema do dia atual. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso foi através do Inktober no Instagram lá em 2014. E a primeira vez que eu consegui fazer do dia 1 ao 31 completinho e sem falhar um só dia, foi bem na época que eu comecei a me esforçar e me interessar mais por desenhos. Em 2015 mais precisamente. Então, sempre que eu posso, eu tento participar porque pra mim tem aspectos positivos que ajudam no meu comprometimento e evolução com o desenho. Bom, com os anos esse tipo de evento foi ficando cada vez mais forte e foi surgindo também outros eventos do mesmo tipo e similares que acontecem em outros meses do ano. Tipo o Mermaid, que é pra desenhar sereias durante todo o mês de maio. E aí eu acho que acabou ficando cada vez mais legal. Eu segui o Inktober durante dois anos. Na época eu desenhava mais no papel e foi no tradicional mesmo que eu fiz tudo porque era a proposta do Inktober fazer tudo na tinta. Mas depois desses dois anos de Inktober, eu só me interessei novamente nesse tipo de desafio no ano passado a partir do Kytober, que é a criação da Mad Book Creations, que é de um casal de artistas aqui do Brasil. E o motivo é simples, a prompt list. Como eu nunca queria criar minha própria list, que é algo que você pode fazer também, eu sempre dou uma olhadinha em outras listas pra ver se me interessa fazer. E o Kytober foi a que me fez voltar a fazer isso porque me chamou a atenção por ter uma sequência pra algo mais concreto de criar realmente um projetinho no final. E foi assim que eu consegui desenvolver um pouco da minha personagem Bernadette e um pouquinho do universo dela também em 2019 no ano passado. Eu acho esse tipo de coisa muito legal porque tudo que eu crio, inclusive esse canal aqui, foi sempre nessa ideia de projeto que é o tipo de coisa que mais me motiva mesmo. E eu já tava sentindo falta de fazer mais disso também. E novamente, nesse ano, a Mad Book Creations lançou uma nova prompt list com a mesma vibe do Kytober, mas um pouquinho diferente, que é a Packtober. Eu realmente não tava me preparando esse ano pra fazer nada nesse mês, mas quando eu vi a lista deles brotando no feed do Instagram, eu comecei a pensar no que eu poderia desenvolver agora. E a primeira ideia foi construir o Bolt, que é um novo personagem que eu criei no finalzinho de setembro durante os meus estudos. Aí já aproveitando, em setembro eu tava tentando isso também, de desenhar todos os dias, e acabei fazendo uma sequência de oito dias seguidos. E só acabei dando uns dias de descanso porque já tinha muita coisa pra resolver e eu não tava querendo rabiscar de qualquer jeito. Mas chegou outubro e estamos de volta. Bom, como eu disse, a primeira coisa que eu pensei em desenvolver foi o Bolt, personagem recente que eu criei. Mas do segundo pro terceiro dia, me veio na cabeça que eu tinha que desenvolver as Essências do Aprendiz, que já tão paradinhas aí há algum tempo. E aí, já no dia 3, eu troquei do Bolt pra trabalhar na Essência Azul, que é uma das três Essências do Aprendiz. Como eu quero desenvolver uma parte bem específica do projeto, eu precisei adaptar a lista da Pectober pros meus três personagens, e fui escolhendo os pontos mais importantes pra agora, tanto da Pectober como do Caetober pro que eu vou fazer nesse mês. E isso porque eu quero desenvolver apenas os três personagens ao mesmo tempo. Então, eu decidi que eu vou fazer dez dias pra cada um, e no último dia eu tento algo com os três. Ainda tô decidindo que eu vou escolher de cada dia e também essa organização, mas já tá quase lá. E é isso. Nesse momento, eu tenho seis dias da Essência Azul, e eu tô planejando fazer nove, e já parti pra outra Essência, que eu ainda vou escolher daqui uns dias qual vai ser. E aí, no final dos nove dias de cada Essência, eu volto pra fazer o último dia de cada uma delas, e fecho o dia final pra unir todas elas numa mesma ilustração ou algo do tipo. Pelo menos é isso que eu tô imaginando agora, vamos ver o que eu vou conseguir fazer até lá. Pra quem quiser acompanhar o desenvolvimento das Essências do Aprendiz, eu tô postando tudo lá no meu Instagram, desenhando com Mac. Garanto que seu vídeo vai ficar bem coloridinho. Deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!